Bom dia, meninos! Tudo bem aí? Gustavo, Thiago e Bernardo. Beleza? Gostaram da história que a Mari mandou ontem para vocês? Eu espero que sim. E olha, já estou sabendo que a cor favorita do Bernardo é o verde. Tá, Bernardo? Quando a tia Mari voltar lá na escola, eu vou colocar o nosso gráfico e eu vou mostrar para vocês como é que ele está ficando, tá? Quem gosta de que cor, quanta criança gosta de cada cor. Vamos ver como é que vai ficar, certo? Agora nós vamos ver a nossa lição de hoje, ó. Vocês vão pegar essa folha. Acharam? Então, vamos lá. Celso, venha cá. Nome e data. Pinte os quadradinhos de acordo com a quantidade de cada brinquedo. Depois, escreva na linha o numeral correspondente ao total de cada um, certo? Então, aqui nós temos os brinquedos. o peão, o palhaço, a bola e a boneca. E aqui nós temos os quadradinhos deles. Então, você vai ver, olha, palhaço, quantos tem? Você vai pintar aqui. E aqui na frente, você vai marcar a quantidade. A mesma coisa com a boneca, com a bola e copião. Como assim, tia Mari? Ué, esse é o palhaço. Vou fazer só do palhaço, hein? Vou pegar aqui meu lápis de cor. Quantos eu tenho? Um, dois. Eu vou pintar. Um quadradinho. Pode pintar da mesma cor, ou cada quadradinho de uma cor. Vocês que decidem. Dois. Então, eu pintei dois quadradinhos. E aqui na frente, ó, com o lápis grafite, vocês vão fazer o numeral dois. Certo? Agora, circule o nome do brinquedo que possui a maior quantidade de letras. De letras, hein? Então, agora você vai olhar o nome. Palhaço, boneca, bola, pião. Você vai contar quantas letras tem. E o que tiver mais letras, você vai circular. Eu não vou fazer, hein? Vamos lá? Bom trabalho pra vocês, ó. Lembra? Depois que fez, pinta os desenhos. Combinado? Beijão pra vocês. E não esqueçam do nome e a data, ó. Tchau!